Música Já estamos de volta E aí, preparado para as comemorações das festas juninas A hora de apanhar laranja que São João já venzeu e agora já pode ser aproveitada Está mais doce Segundo a minha avó, tinha que esperar que São João abençoasse o cítrico na época de colher Marcela O gaúcho diz Marcela mas o vocábulo é Marcela A gente encontra aqui nas esquinas os índiozinhos lá das missões vendendo aí nos caigangues trazendo para nós outros chamas inclusive, especialmente Marcela Vamos ouvir Soi Chamomé de Luiz Carlos Borges com ele Romance Natafona do Ilson Paim com ele Pampa na Garupa do Iedo Silva com ele Brasil de Bombacha do Léo Ribeiro do Ângelo e do Ricardo Marques com os monarcas Soi o chamomé da terra sin marco Dejame contar em teu coração Quero ver a luz de tua liberdade e depois morrer em teu esplendor de tua saudade Não há destilho para mim Soi o soi de nossa vida O arrago e a pasão Soi o alma de Jodir do Iedo Pude ver quanto era ayer Era o Néstor Torlejano Que nascía em de apellido Casi rio Eu sou teu irmão Não há destilho para mim Eu sou o soi de nossa gente Eu sou o chamomé Eu sou o chamomé Eu sou o chamomé Que chega sem marco Deja me pensar Em teu coração Quero ver a luz De tua liberdade E depois volar E depois volar De resto do amor De tus abogados Eu sou o chamomé Eu sou o chamomé Eu sou o chamomé Eu sou o chamomé Amém. 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 Maria Florão de Negra, Bacácio Negro na Flor, Senegaciarão por meses para uma noite de amor, Atafona abandonada. Podreceu arrodeando, Bacácio serviu a cama, Ele esperou chibarriando, do pelego fez colchão, Do lumilho travesseiro, da badana fez lençol. Fez estufa do Brasil. A tarde morreu com chuva, Mais garoa que aguaceiro, Maria, surgiu de sombra, Cheia de um medo faceiro, A tarde morreu com chuva, Mais garoa que aguaceiro, Maria, surgiu na sombra, Cheia de um medo faceiro, A negra de amor queimava, Tal qual o negro na espera, E incendiarão de amor, Atafona, Atafona despeira, A noite, Cus que o raio que correu pelo ar amado, Queimando trama e palanque, Na hora desse neivado, E o braço forte do negro, Entre rude e delicado, Protegeu negra Maria, Do susto desse mandado Maria, Florão de negra, Queimava, Pacácio, Negro na flor, Se negaciarão, Por meses, Para uma noite, De amor, A negra de amor, Queimava, Tal qual o negro, Na esperança, Desde velhas, E incendiarão, De amor, Atafona, Andes, Da pera, E incendiarão, De amor, A tafona antes da pé Irá E os nossos convidados encerram o bloco e o programa Então, vamos botar mais um agora dos mirins Madrugada Adão Adão Amém Tchau, tchau. 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 Tchau.